É I O I O I Qual que é essa letra aqui? Letra Que letra que é essa? É letra não É um V É um V E esse? É um I? Um I E esse? É um D? Um D E esse? É um? Um E Não, esse é o E Que letra que é? É o E E esse? O G com o O Não, é o O É o G com o O E esse? Que letra que é essa? É um D Não, essa aqui que letra que é essa? É um V? V Mostra o papai Que letra que é essa? É o E É o E É o E É o E É um? É um Não É um D É um I É um I É um I É um I E esse? É um D Um D E esse? É um E É um E E esse? É um O Não, é um O É cinco E esse é um V? Um V Um V Vai lá, mostra o V de novo papai Mostra qual que é o V O V? O V Esse é o que? O V É um V Mostra papai de novo E esse? Um I Um I E esse? É um I É um D É um D